Festas e Eventos TV, um oferecimento de Net Combo, a união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo, assine e seja um net, 40048844. E a Pax fez seu oitavo arraiar e deu um grande exemplo de solidariedade. Oitavo arraiar da Pax Nacional aproveitou os festejos do mês junino para receber a comunidade em uma festa com alegria, descontração e solidariedade. A união e a fraternidade somaram recorde em números. Cada ano a gente supera um obstáculo e chegamos aonde que chegamos, com 23.230 quilos de alimentos. Eu agradeço os meus funcionários, os nossos colaboradores, que foi fantástico. Então, os funcionários principalmente, eu acho que eles foram fantásticos. Para que o sucesso de público e o resultado filantrópico fossem garantidos, a empresa inteira se uniu em torno de um único objetivo, a solidariedade. Essa aqui é uma segunda prova do Mangincana, que nós fazemos durante o ano todo com os funcionários. A primeira prova foi uma pescaria no Rio Miranda. A segunda é solidariedade. O ano passado nós arrecadamos 9.500 quilos de alimento. Esse ano foram 23.000 quilos de alimento. Então nós vamos aliando uma gincana, que é um trabalho de motivação interna dos funcionários. E agora a festa junina faz parte de uma prova da gincana, que ela se realiza em vários meses. E envolve quatro equipes. Nós dividimos a empresa em quatro equipes e eles fazem trabalho. Teve equipes que fizeram trabalho em escolas, restaurantes, os nossos parceiros, para arrecadar. E nós cadastramos 16 entidades onde nós vamos distribuir esses alimentos. Duas vertentes importantes completaram esse evento. A integração e a doação. O reflexo que vocês veem dessa festa aqui é simplesmente a cultura da empresa e a cultura dos próprios funcionários, que se veem envolvidos nesse momento em estar arrecadando esses alimentos. É gratificante você também ver a correria que eles ficam, para cada vez conseguir um quilo, dois quilos de alimento com as pessoas. Às vezes tem pessoas que dão mais, só que cada quilo é importante nesse montante que vocês viram aí. Que eu posso dizer que é um sucesso a gente conseguir tudo isso, para poder estar ajudando a sociedade carente em Campo Grande. Para os agraciados, a iniciativa é fundamental. Olha, para o pequeno Cotolengo, essa contribuição, essa ajuda é de grande importância, pois todos nós sabemos as dificuldades, nós que estamos ali envolvidos na obra, como nós somos voluntários, então nós estamos envolvidos, sabemos da dificuldade e sabemos da importância dessa doação da Pax. É muito, é de supra importância. E o trabalho social desenvolvido pela Pax Nacional não para por aí. A gente também pode estar em escolas, levando um pouquinho do que é arrecadar, do que é fazer o bem, que foi em escolas que a gente conseguiu fazer essa arrecadação, a maioria da arrecadação. A gente levava palhaços, mágicos, brincadeiras. Então a gente levou e ensinou um pouquinho para as crianças também o que é doar. Então foi muito gratificante para a gente. Música Continue conosco no site eventostv.net, lembrando que a hospedagem e transmissão é garantida pela top internet, soluções e empresariais. Festas e Eventos TV. Há sete anos, você e todo mundo vê. Música